Gustavo descobriu o problema em uma consulta com o pediatra que logo encaminhou para um oftalmologista. A correção foi feita com óculos e um tampão para estimular o olho esquerdo. Com o tempo, o estrabismo não melhorou e ele precisou fazer uma cirurgia. Corajoso, pequeno menino de apenas 8 anos, enfrentou o procedimento e se recupera bem. Eu fiquei nervosa. Eu queria fazer no outro dia. Aí, enquanto eu sentei lá no negócio para me fazer, eu achei legal. Aqui ficou beleza. Aqui ficou bom. Agora eu já estou enxergando bem. A mãe conta que depois da cirurgia, a vida de Gustavo mudou para melhor. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque ao mesmo tempo não tinha nada. Mas novinha não tinha nada. Com o decorrer do tempo, percebeu o estrabismo, as vezes se entortando. E agora para ele é uma maravilha. O estrabismo é a perda do paralelismo dos olhos. Um problema frequente que ocorre em 5% das crianças. E são várias as causas da doença. Em relação às causas, não tem uma causa definitiva. O estrabismo é uma doença multifatorial. Então nós temos o fator familiar, que é muito importante. E temos também, por exemplo, a criança com baixo peso, a criança prematura, ela tem uma chance maior de ter estrabismo. Nós temos os estrabismos paralíticos também. A pessoa que sofreu alguma lesão a nível cerebral, ela pode ter uma paralisia de algum dos músculos que movem os olhos. Aí ela vai ter um estrabismo. E temos também um estrabismo acomodativo, que é muito comum nas crianças, que é causado por um grau alto de hipermetropia. Que a gente pode corrigir muitas vezes somente com os óculos. Diagnosticar o problema com antecedência é fundamental para um tratamento eficiente. Muito bem, interessante a matéria. No vídeo a gente não teve como entrevistar a médica, tirando as nossas dúvidas e perguntando sobre aquilo que nós queremos saber mais a respeito do estrabismo. Por isso o doutor André Vianna está conosco aqui para tirar mais dúvidas. Bom, doutor, a gente viu ali... Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. É uma honra estar aqui. A gente viu ali um pouco, superficialmente, a questão do estrabismo. A médica até falou das causas, o que é o estrabismo. E eu ouvi a repórter dizendo que é a perda do paralelismo nos olhos. Exatamente o que é isso? Os olhos têm um ângulo certo para olhar e ele perde isso? Seria mais ou menos isso? Não é propriamente um ângulo certo, mas os olhos têm que trabalhar em paralelo. No seguinte sentido, os dois olhos têm que estar fixando no mesmo objeto. Então, se eu estou fixando longe, de modo geral, os olhos estão paralelos. Agora, se eu estou fixando próximo, já existe uma convergência para cada olho focar no mesmo objeto que está próximo. Entende? Então, o importante é que os dois olhos estejam focalizando no mesmo objeto. Então, o estrabismo é aquela situação que a gente olha para uma pessoa e ela fica meio vesguinha. Esse seria, no caso, o estrabismo. Esse é o sinal mais comum do estrabismo. Então, se olhando para a pessoa, se observa que os olhos não estão paralelos. O olho pode estar desviado no sentido do nariz, que é o estrabismo convergente. Pode estar desviado no sentido... Divergente. Divergente, no sentido temporal, no sentido para fora, né? E também tem o desvio vertical. O olho está certo e o outro pode estar ou para cima ou para baixo. Isso é uma questão genética, não? Como que o senhor poderia definir? O estrabismo tem várias causas. O estrabismo, ele é mais frequente em crianças, o que a gente observa mais. Em bebezinhos, né? Quando nasce, a gente fica olhando, fica com receio. Às vezes fala assim, não, o olhinho vai voltar. Isso, é porque a nossa visão, ela é formada, vamos dizer, ela amadurece ao longo do tempo. E os primeiros meses de vida são fundamentais para esse amadurecimento. Da mesma forma que a criança não nasce sabendo caminhar, ela tem que exercitar para poder caminhar, né? Vai criando habilidades. A visão também é da mesma forma. A visão, ela não nasce pronta. Ela começa embaçada, os olhos ainda não desenvolveram o reflexo da fixação. O que é esse reflexo? É a capacidade de fixar em um objeto, seguir aquele objeto. Quer dizer, você mantém a visão fixa num objeto que seria o alvo da atenção naquele momento. Então, peraí. Só um detalhe. Então, a criança não nasce com esse reflexo pronto. Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Então, por isso que a criança recém-nascida, às vezes, parece que o olho vaga um pouquinho. Mas esse reflexo desenvolve-se até os seis meses de idade. A partir dos seis meses, então, os olhos devem estar paralelos. Tem algum exercício que deve ser feito? Alguma coisa para você estimular a criança nessa fase ou não? E é isso que eu queria comentar. Pergunta, Carol. Tem alguma coisa que os pais podem fazer que vá prejudicar a criança? Ou que não devem fazer que vá prejudicar a criança nessa fase aí? Dos primeiros seis meses? Não, não há nada, assim, especificamente para se fazer ou não fazer. O que deve fazer é, assim, com a criança, é o que eu falo, né? Agora, devem observar os movimentos oculares da criança, né? Sempre verificando se a criança, a mãe chega próxima, se ela já está começando a olhar para a mãe. Algum objeto, alguma fonte de luz que a criança vai seguir aquele objeto. Essa coisa de pegar o neném e jogar para cima, isso aí pode atrapalhar, por exemplo? Para a visão, em princípio, não. Poderia, talvez, alguma lesão, dar uma concussão cerebral, pode dar alguma lesão cerebral, se for uma coisa muito violenta. Existe algum tipo de estrabismo, doutor? Primeiro, não sei se existem tipos de estrabismo. Tem vários tipos de estrabismo, com certeza. Sim, mas em algum desses tipos, o olho da pessoa não sofre nenhum tipo de alteração, ou seja, o olho está normal, paralelo, mas a pessoa não consegue focar o mesmo objeto com os dois olhos. Existe algum tipo? Existem, sim. São algumas situações, e esses são os piores tipos de estrabismo, porque eles não dão nenhum sinal para mostrar aos pais, principalmente, que está tendo um problema. Uma coisa frequente disso, por exemplo, é quando a criança nasce com uma diferença muito grande de grau de um olho para o outro. Na natureza, no mundo todo, prevalece a lei do menor esforço. Então, se um olho tem um grau normal, um pouco grau, e o outro tem um grau muito alto, naturalmente que o cérebro vai selecionar a visão daquele olho que ele vai enxergar sem esforço. Então, o outro olho não é estimulado. Igual eu falei no início, a visão não nasce pronta. Ela tem que ser estimulada. E se o olho, que tem um grau mais alto que o outro, ele vai receber uma imagem embaçada, então o cérebro, para evitar esse desconforto de uma visão nítida de um lado e a visão embaçada do outro, ele faz como se fosse um desligamento do olho que está recebendo a imagem embaçada. Esse é que é o grande problema do estrabismo. Porque quando a visão está se desenvolvendo, e o estímulo para a visão desenvolver, receber imagem nítida, os dois olhos recebendo imagem nítida, ser a mesma imagem estimulando cada olho simultaneamente, Então, se algum fator previne essa situação, como por exemplo, um olho com grau muito alto, o outro olho normal, então o cérebro, para evitar o desconforto dessa visão embaçada de um lado, ele como se desligasse um olho. E o que acontece nesse momento? Nesse momento, então, o desenvolvimento da visão paralisa. Porque esse desenvolvimento é feito através de sinapses de neurônios, quer dizer, um neurônio da retina que está dentro do olho vai comunicar com o primeiro neurônio lá dentro do cérebro, aí essa conexão vai se fazer com os neurônios para outras partes do cérebro, e como esse olho foi desligado pelo cérebro, essas conexões não se formam. E essas conexões só se formam no início da vida. Nos primeiros anos de vida, os dois primeiros anos de vida são fundamentais.